Música Amar é agriminar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas, eu sobreponho a paixão Tão pouco tensão Encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, venho já Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer, nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito DJ Lucas Deixar o batido Tenho uma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, venho já Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer, nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Viram como o seu olhar Vou gritar Não vou ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo tua boca Me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refei do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bendado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bendado E acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui Quem sofria de amor Anda os carinhas Cara a cara com o sucesso E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refei do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso bendado E acabou Foi papo Foi papo E todo sonho E todo sonho Põe em vão E a nossa história Talvez Eu sofreria Por você Te procurei Mas eu não sei o que fazer Mas como a luz da escuridão Eu cansei de você Eu não quero mais sofrer Por você Não posso mais sofrer Eu vou enlouquecer Não quero mais sofrer Eu cansei de você E todo sonho Põe em vão Ela está de volta Letícia Rocha Deixa logo seu like Te olhando de longe Eu sei Que eu poderia Te ter Que a nossa história Talvez Que eu sofreria Por você Te procurei Mas eu não sei o que fazer Mas como a luz da escuridão Eu cansei de você Eu não quero mais sofrer Por você Não posso mais sofrer Eu vou enlouquecer Não quero mais sofrer Eu cansei de você E vou na final Pra cima, garoto Seu de boba Vai em uma na outra Sua história eu já soquei Enquanto tá indo Eu já tô vindo Nessa vida eu já penei Eu gostei Até tentei Mas confesso Já deu Eu aprendi com a dor A feira e a sarou Quem manda em mim sou eu Cansei, baby Eu mudei Me priorizei Só uma bola da vez Cansei, baby Eu mudei Me priorizei Só uma bola da vez Te dei milho de chances Não aproveitou Fica aí sozinho Implanando o amor Cansei, baby Eu mudei Me priorizei Só uma bola da vez Cansei, baby Eu mudei Me priorizei Só uma bola da vez Viviane Batidão Júnior Vidal E DJ Betinho Exabelece O sucesso Absoluto Me fazem Vou de boba Vai em uma na outra Sua história eu já soquei Enquanto tá indo Eu já tô vindo Nessa vida eu já penei Eu gostei Até tentei Mas confesso Já deu Eu aprendi com a dor A feira e a sarou Quem manda em mim Sou eu Cansei, baby Eu mudei Me priorizei Só uma bola da vez Cansei, baby Eu mudei Me priorizei Só uma bola da vez Te dei milho de chances Não aproveitou Fica aí sozinho Implanando o amor Cansei, baby Eu mudei Me priorizei Só uma bola da vez Cansei, baby Eu mudei Me priorizei Só uma bola da vez Estou aqui pra te pedir Mais uma vez Que me compreenda Eu tenho muito ciúme De você Juro isso não vai mais acontecer Eu estava bebido E preciso de força Pra me libertar Seu covarde não é a primeira vez Que isso aconteceu Essa história já chegou ao fim Não quero mais você Porque me batiz Eu não perdoarei Eu nunca dei motivos Pra desconfiar de mim Porque me batiz Eu sempre te amei Estou de coração partido Mas agora é o fim Tu és um covarde Tu és um covarde Um homem covarde Me dê ao menos uma chance Pra tu ver Pra tu ver E agora eu vou mudar Perdoarei Eu nunca dei motivos Pra desconfiar de mim Porque me batiz Eu sempre te amei Porque me batiz Eu sempre te amei Tu és um covarde Tu és um covarde Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Hoje não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações, disputando quem é o mais forte Pega a visão aí, moleque doido DJ Lucas Ailton Produções Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Lembrar da gente, pijama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Já dentro do banheiro, embaixo do seu beijo Tô na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Ailton Produções Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Lembrar da gente, pijama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do seu beijo Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Ela despeça a balada Essa amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas na pegada diferente Eu tô fazendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostrada Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga o DJ da atenção, né bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o ritmo, roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Cala despensa, balada, amiga, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A navegada é diferente do rap DJ Meldi, a maior DJ de todos os tempos O resto é o resto Eu posso você viver sem mim Tá aí fingindo não sentir nada Em todo lugar que você for por aí Tudo vai fazer você lembrar nossa história Na sala ao quadro que Jurou não joga fora Disse que tem valor pra ti Mas já passou da hora Sei que ainda pensei em mim Vê se assume ou vai embora E faz o seu papel de vez Não vou mais chorar Não vou mais chorar Eu aposto você Eu aposto você viver sem mim Sei que ainda pensei em mim Vê se assume ou vai embora Vê se assume ou vai embora de vez E faz o seu papel de ex Não vou mais chorar Não quero mais chorar Não quero mais sofrer Suas coisas estão lá fora Vai ser melhor pra você Seu rostinho já vem com filtro É aberte baby que eu quero Pra ser minha, minha princesa Você sabe minha intenção De amor Seu amor Seu rostinho já vem com filtro Seu rostinho já vem com filtro Seu rostinho já vem com filtro É aberte baby que eu quero Pra ser minha, minha princesa Você sabe minha intenção De amor meu coração tinha um bonde Mas decidi que é só você que eu quero Pra ser minha, minha princesa Você sabe minha intenção Uhul 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 Bili Brasil Vira te encontrei, é tudo pra mim Quando te vi dançar, logo eu me apaixonei Na luz do teu olhar, eu fui me encontrar Quando te vi dançar, eu logo me apaixonei Eu não preciso saber do seu nome, pois já sei o que vou fazer O apelido carinhoso eu dou Te quero cacheado, te quero cacheado Foi no amantes da dança que encontrei você linda, amor Te quero cacheado, te quero cacheado Foi no amantes da dança que encontrei você linda, amor Te quero cacheado É Bili Brasil Vamos lá, o sucesso Vira te encontrei, é tudo pra mim Quando te vi dançar, logo eu me apaixonei Na luz do teu olhar, eu fui me encontrar Quando te vi dançar, eu logo me apaixonei Eu não preciso saber do seu nome, pois já sei o que vou fazer O apelido carinhoso eu dou Te quero cacheado, foi no amantes da dança que encontrei você linda, amor Te quero cacheado, te quero cacheado Até ontem, só queria beijar na boca Eu queria morrer solteiro, mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Banda AR-15 Disparando sucesso AR-15 Ui! Eu rotei Só queria beijar na boca Vida louca De bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar E o que eu sosseguei E o que eu sosseguei De me apaixonar E o que eu sosseguei E o que eu sosseguei Mas em mim nada mudou Você é meu grande amor E o que eu sosseguei E o que eu sossegueio E o que eu sosseguei E o que eu sosseguei E vai cantar Eu vou voar Além do infinito Um super top live Um gesto mixinadinho Eu vou voar Além do infinito O show é o DJ Ellison E o mito é o Junior Não vou esquecer Que ao teu lar Eu sou feliz Eu me encontro em você Pensei O tempo passou Mas em mim Nada mudou Você é meu grande amor E quando o DJ Ellison tocar A nossa canção E o DJ Juninho Metralhar seu coração O super top live H de fogo Vai sobrevoar A família pop Vem comigo e vai cantar Eu vou voar Além do infinito Um super top live Um gesto mixinadinho Eu vou voar Além do infinito Um gesto mixinadinho Eu vou voar Eu vou voar Além do infinito Um super top live Um gesto mixinadinho Eu vou voar Além do infinito O show é o DJ Ellison E o mito é o Junior Pra cima Eu jurei nunca mais me apaixonar Só diversão ficar e não me apegar Mas não esperava Mas não esperava em ter que te conhecer Em cada encontro Um beijo abraço e um sentimento J.R.S.A.U.D. O radão sonoro Que eu me declarei Meu amor te dei DJ Lembido Minha jose original Me fez me apaixonar Amor Você me fez acreditar Que eu posso outra vez Amor Outra vez Outra vez Amor Você me fez acreditar Que eu posso outra vez Amor Outra vez Outra vez Amor Outra vez Você me fez acreditar Que eu posso outra vez Amor Outra vez Outra vez Outra vez Amor Obrigado Deus, criador do universo Obrigado povo do Pará Obrigado Brasil Deixa logo seu like DJ Lucas Você me fez acreditar Que eu posso outra vez amar Outra vez Outra vez amar